Alunos e colaboradores das 7 unidades escolares da Rede Adventista no Distrito Federal passaram 10 dias acampados em uma cidade no interior de Goiás para ações de voluntariado. Acompanhe os detalhes com a repórter Sara Teixeira. Malas prontas, alunos motivados, viagem e muita animação. Você pode estar pensando que estamos falando de um passeio escolar, mas na verdade trata-se de uma experiência que reuniu mais de 100 voluntários entre alunos e colaboradores das 7 unidades de ensino da Rede Adventista Brasília em torno. Eles trocaram o conforto de suas casas por barracas ao aceitarem participar do projeto Missão Cerrado, organizado pela agência de voluntariado que incentiva estudantes a saírem da zona de conforto e fazerem o bem ao próximo. A iniciativa ocorreu aqui, em São João da Aliança, uma pequena cidade no interior de Goiás. Com a ajuda de outros profissionais, o grupo de estudantes desenvolveu projetos que atenderam algumas necessidades do município. Como, por exemplo, reforma de pintura no ginásio e no clube Olho d'Água, palestras sobre higiene bucal e conscientização sobre o consumo de drogas, bullying, violência doméstica, depressão e outros assuntos. E a hora mais importante que vocês têm que escovar o dente é antes de dormir, porque é a hora que esse bichinho aqui vai trabalhar mais. Na palestra aprendi que tem que sempre escovar o dente, escovar direito, passar sempre frio dental, não pode bater nas pessoas, sempre tem que respeitar, não pode bater no papai, na mamãe, no vovô. É um trabalho solidário, que atende as famílias carentes, principalmente as famílias, não falam não na carência financeiramente, falam na carência de atendimento, de ter uma pessoa que acolhe. Então isso abrange muito o emocional de cada um. A gente está aqui para agradecer o trabalho incrível que vocês estão fazendo, que vocês estão ajudando pessoas carentes, pessoas que não têm a condição de vir, ter um atendimento com psicólogo, com dentista, e vocês vieram aqui uma semana inteira fazendo esse trabalho muito lindo. O município também teve acesso ao projeto Viva Mais Feliz, voltado para adultos, com palestras que ajudaram os ouvintes a encontrarem uma vida plena. E ao projeto Viva Mais Feliz Kids, com muita música, contação de história e diversas atividades lúdicas que estimularam o aprendizado das crianças. Também foram oferecidos atendimentos psicológicos, além de consultas e procedimentos odontológicos gratuitos. Trabalhar nesse ambiente foi muito bom. As pessoas nos receberam muito bem e estão precisando bastante de assistência odontológica aqui na região. A comunidade ficou muito feliz. As pessoas nos receberam aqui e muitas pessoas vieram de longe da cidade mesmo e também de fazendas para receber os atendimentos. Nós fizemos muitas restaurações, muitas extrações, muitas limpezas, mas nós fizemos um trabalho que a rede básica de saúde não faz, que são próteses dentárias. Então nós fizemos mais de 20 próteses dentárias aqui. Todas as pessoas que vieram para aqui, para esse lugar, principalmente na parte psicológica e dentista, só vejo gente feliz, dando risada igual eu.